Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Sou a professora Dali e hoje a gente vai relembrar algumas coisas sobre fábulas, que nós já até falamos um pouco sobre elas. Vocês lembram? E se não lembra, a gente vai relembrar agora. Vamos começar lembrando as características de uma fábula. O que fábula, no texto sobre fábulas, precisa ter? Vamos lá, vamos relembrar, tá bom? Vamos relembrar características da fábula. O que fábula precisa? Alguns elementos aí, elementos narrativos. Precisa de ter ações, personagens, narrador, local e tempo. Esses são algumas partes do texto fábulas. Também precisa ser um texto curto, geralmente é curto. Nem sempre, mas geralmente a maioria deles é, tá? As personagens são animais que agem como seres humanos, tá? Outra característica da fábula é que no título, geralmente se destaca os nomes de animais, tá? E último ponto. no final tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Então, vamos só relembrar aí, ó. Esse primeiro aí não pode faltar. Elementos narrativos, ação, personagem, narrador, local e tempo, são coisas que precisam ter, não falta, tá? O texto é curto, o próximo, é sempre são curtos, mas pode ter fábulas mais extensas, tá bom? Então, por isso que eu vou para o terceiro, que é o terceiro não pode faltar. As personagens são animais que agem como seres humanos. Geralmente tem lá o leão, o gato, o rato, tá? Esses vários exemplos de fábulas. E outro tópico que não pode faltar, outro elemento, ó, que no final tem uma moral. Toda fábula tem uma moral, que é o ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Então, esses três pontos aí, que as setinhas estão mostrando, eles não podem faltar no texto de fábula, tá? Elementos narrativos, personagens são animais e no final tem uma moral, tá bom? Vamos lá, continuar. Vamos fazer atividades, vamos ser lembrados sobre as fábulas. E a gente vai começar a ver dessa imagem aí, ó. A imagem, acho que vocês até lembraram de uma fábula, né? Tem uma tartaruga aí e atrás dela tem uma lebre. Que fábula será essa? Observe a imagem abaixo, é o que pede o enunciado. Ele fala, ó, essa fábula ensina que... Olhando a imagem, a gente até lembrou da história, né? Letra A. A tartaruga é mais rápida do que a lebre. B. A lebre é mais esperta do que a tartaruga. C. Mesmo devagar, a tartaruga vai longe. E D. Quem é mais lento, chega primeiro. Então, essa fábula ela quer ensinar o que? Já lembraram? Sobre a lebre e a tartaruga? Ela quer ensinar o que? Vamos lá? Vamos ver qual é? Olha só. Letra C. Mesmo devagar, a tartaruga vai longe. Esse é o ensinamento dessa fábula aí. Vamos lá pra próxima. A gente vai fazer a leitura aí da leão, a leô, perdão, e a raposa. Fala o seguinte, vamos lá. Todos os animais estavam se vangloriando de suas famílias numerosas. Somente a leô se mantinha em silêncio. Ela não disse nada, nem mesmo quando a raposa, toda orgulhosa, desfilou seus filhotes diante dela. Olhe, disse a raposa, veja minha ninhada de raposinhas vermelhas. São sete. Diga-nos, quantos filhos você tem? Somente um, respondeu tranquila, leoa, mas é um leão. Moral da história, eis que o mérito não deve ser medido em razão da quantidade, mas tendo em vista a qualidade. Então, pra começar aí, a gente vai ver quantos parágrafos. Olha só. Temos um que tem esse espacozinho aí, ó, antes da palavra toda, se vocês observarem, tem esse espacozinho aí, tá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro, tá? Então, a gente vai ver um, dois e três. Vamos localizar aí pra gente poder situar, tá bom? No primeiro, aí no finalzinho, ó, ele termina com um ponto de final. Ele mostra aí quando termina o primeiro parágrafo, ponto final. No segundo parágrafo, a gente vai ver outro sinal, que é o sinal de interrogação, ponto de interrogação, que a gente chama, usado em perguntas, né? E no terceiro parágrafo, ele termina com um ponto de exclamação, tá? Esse sinal mostra onde termina cada parágrafo, que são três, como a gente já acabou de ver. No primeiro, a gente vai localizar aí a Leô, que é um dos personagens da nossa fábula, tá? E depois, lá no segundo, na primeira linha, a gente vê, ó, a raposa. Então, a gente conseguiu localizar a Leô e a raposa. O que que eles são? Elementos importantes, são personagens da nossa fábula, tá? Como é que era o sinal de raposa? Se a professora perguntasse, como é que as raposinhas lá, os filhotes, né? Elas são vermelhas, olha a informação aí da mesma linha, ó, raposinhas vermelhas. E quantas são? Então, a gente vai localizar na próxima linha aí, ó, sete. Olha a quantidade aí, sete. Embora não seja aula de matemática, mas dá uma informação importante, a quantidade, sete. E na próxima linha lá, na primeira linha do terceiro parágrafo, ó, um. Outra informação, um leão sobre a Leô, né? O filhote da Leô. Como é que estava a Leô? Tranquila, Leô. Pode até perguntar, como é que a Leô estava? Estava feliz, tranquila? É uma informação importante, que às vezes é perguntada em questões sobre o texto, tá bom? Por isso que é importante a leitura. Na moral, tem uma palavra, não sei se vocês conhecem, falar mérito. O que quer dizer mérito? Você sabe o que quer, o que significa mérito? mérito. Vamos pensar um pouquinho? Mérito, lembra a palavra merecimento, tá? Então, na moral, eu falo o seguinte, esse que o mérito não deve ser metido, medido em razão da quantidade, mas tendo em vista a qualidade. Então, quando eu falo merecimento, não é a questão da quantidade, como fala a história. Ela estava se vangloriando porque tinha sete filhotes, né? E a Leô só tinha um. E ela fala lá no finalzinho, ó, quantidade, respeito a quantidade, número e qualidade, né? O valor, quanto vale alguma coisa. Porque quando a Leô fala lá que só tinha um, mas ela fala, mas é um leão? Se você colocar uma raposa e um leão, você sabe quem que você vai ter mais medo. O leão, é claro, né? Que é mais feroz, mais forte. A gente associa assim. Então, quando lá no texto fala sobre mérito, está se referindo a merecimento, mas qualidade e quantidade tem diferença. Quantidade e número e qualidade, o aspecto, toda uma característica da pessoa ou do objeto que a gente está se referindo, tá bom? Vamos lá voltar para o texto, tá bom? Então, tá. O texto ficou da seguinte forma. Eu destaquei essas palavras para vocês verem quantas informações a gente pode colocar aí, tá? E tem várias outras que a gente poderia colocar. Vai continuando falando sobre o texto aí. Entendendo a fábula. Questão 1. Entendendo a fábula, quais personagens aparecem no texto? Vamos lá. Questão A. A raposa e o leão. B. A raposa e a leoa. C. A raposa e a lebre. D. O D. A raposa e a tartaruga. Deu com bastante atenção, porque o início é parecido, ó. Por isso que a gente tem que ler várias vezes a mesma questão. Você já lembra qual é? A gente acabou de ver, ó. É a letra B. A raposa e a leoa. Muito bem. Preste bem atenção. Vamos continuar praticando. Questão 2. No trecho da fábula, todos os animais estavam se vangloriando de suas famílias numerosas. A palavra em destaque significa, ó. A. Reclamando. B. Humilhando. C. Orgulhando. D. Sonhando. Olha lá a palavra em destaque. Vangloriando. Quer dizer o quê? Lembraram o que quer dizer? B. Orgulhando. Ela estava se orgulhando porque tinha sete filhotes. Exatamente. Tá bom? Vamos continuar. Próxima questão. Questão 3. Relembrando, ó. Nosso estudo sobre fábula. Já está destacado aí, ó. A moral tem como objetivo. A moral que nós vimos. Letra A. Informar sobre acontecimentos dos animais. B. Debater sobre notícias do reino animal. C. Apresentar as características de animais importantes. Ou D. Ensinar sobre atitudes ou valores a serem praticados. É a letra? Vamos lá. Letra D. Mostra aí, ó. Ensinar sobre atitudes ou valores a serem praticados. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Ah, objetivo. Destaquei o objetivo aí. O que quer dizer objetivo? Bom, ele bem lembrado. É informar, debater, apresentar e ensinar. Pra você se atentar, esse caso... São muitas perguntas, às vezes, que a gente põe em atividades e a gente se atrapalha, se confunde, né? Objetivo ou moral? Qual é o objetivo da moral? Informar, debater ou apresentar? É ensinar. Ela não tá nos informando, ela não tá debatendo alguma coisa, nem apresentando. Isso a história em si ela faz, tá? Ela quer ensinar, que é a questão D, tá bom? Só pra ficar bem frisado isso aí. Vamos lá pra próxima questão. Questão. Ensinar sobre atitudes ou valores a serem praticados. Exatamente. Atividade de casa. Vamos lá. Hum, pra você fazer em casa. O que é que você vai fazer agora? A atividade, escolha dois animais ou três de sua preferência e crie sua própria fábula. Não se esqueça das partes importantes. Quais são as partes importantes, vocês lembram? Não pode faltar os animais. Tem que ter os elementos, ação, tempo e local. E tem que ter uma moral. Essas são as três partes importantes de uma fábula. Não pode faltar, tá bom? Então, vamos ver o que ele pede lá. Vamos ver as dicas, tá bom? Voltando. Olha só. O leão e uma tartaruga. Você pode escolher. Entre o leão e a tartaruga. São fábricas que você já deve ter conhecido sobre o leão. Ou vendo uma tartaruga. Você escolhe. Ou então, quem sabe, um ratinho. Ou então, quem sabe, o gatinho. Ou, perdão, a raposa. Isso aí é uma raposa, né? E o gatinho agora. O ratinho, o gatinho ou a raposa. Você pode escolher o animal que você quiser. E aí, você cria a sua fábula. Cria a sua produção. Capriche, tá? Então, olha só a dica aí. Você vai pegar um desses animais que eu sugeri. Ou então, você pode escolher qual que você quiser. Uma galinha, um pato, um cachorro. Você escolhe. Você pega, escolhe um desses animais e cria a sua fábula. Produz a sua história. Você vai lá, o cão criou não sei o que. Ou o gato. Você vai criando a sua fábula. Pega lá o caderno e vai registrando. Use a sua imaginação. O bom de uma produção textual, você pode usar a sua imaginação. E lembrando, os animais têm atitudes humanas. Então, você pode fazer o que você achar conveniente na sua fábula. Esses animais eu dei como sugestões, tá? Mas você pode escolher o que você preferir lá. O animal que você preferir. Para você fazer a sua fábula, tá bom? E lembrando, não pode faltar os elementos narrativos, tá? Que são o local, o tempo, os personagens. Todos aqueles elementos importantes. Assim como também moral, tá? E não pode faltar um ensinamento lá no final da história. Para a gente poder relembrar, tá bom? E essa é a nossa aula. Que você possa caprichar em sua produção. Eu tenho certeza que você pode usar a sua criatividade, e dar a sua imaginação da melhor forma que você achar melhor, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus